A deputada estadual Beatriz Serqueira e o deputado federal Rogério Correia, ambos do PT, enviaram hoje um ofício ao ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, com informações sobre as contas do governo estadual, com o objetivo de contribuir com a análise do ministro sobre a ação direta de inconstitucionalidade, protocolada pelo governador Romeu Zema, contrária ao pagamento do piso nacional salarial da educação e a recomposição para o funcionalismo estadual. No documento, os deputados argumentam que, entre outras coisas, há legislação no estado que garante a política do piso salarial, o saldo em trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e um, referente aos recursos do Fundeb, é superior a três bilhões e quatrocentos milhões de reais e que no dia dezoito de abril deste ano, o governo fechou o caixa acima dos trinta e cinco bilhões. Assim, segundo os deputados, há recursos para o pagamento dos reajustes. Os deputados pedem ainda o urgente agendamento de uma audiência com o ministro para tratar da ação. Repórter Marcelo Sena.